Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer o que tem na minha boca, então fica logo preparado e não pare de assistir esse vídeo Eu já vendei ele, sai pra transpir, eu vou pegar o copo com a água, eu já vendei ele, vou separar os 5 alimentos e vou pegar a água Pronto gente, já voltei, tava pausado já Eu vendei 5 alimentos e vou começar com o primeiro, aqui ó Abra a boca e pega só um pedacinho, é meio duro Pega a água e o coito de cuspir, lembra, a água aqui, não, copo de cuspir e água Abra a boca Eduarda, segura o seu corpo É bom, é bom, é bom, é bom isso O que é isso Eduarda? Ai, tá mordendo a cuspir Pega o rodozinho, o que é isso Eduarda? Não olha O que é isso? Carne Acertou Toma a água pra enrolar logo Toma a água aqui Calma, eu tô comendo ainda Vou pegar logo o próximo, aqui só um pouquinho Muito bom Aqui ó, tá já na minha mão Vamos Eduarda, logo come Amor Eu descei Pronto? Pronto Segura os cois, eu tô falando Segura o copo aqui, mão no copo, mão no copo e cuspir Abre Mais Fecha O que é isso? Quer mais? Não O que é isso? O O que é isso Eduarda? Ah, eu não sei Tem certeza? Hum Tem mais doce? Quero Não é ruim demais É ruim ou não? Ah, é ruim Ah, é açúcar, é açúcar É Dois pontos já Eu ganho Agora o terceiro Ah, o terceiro acho que é um exército de todos que tem aqui Não, queira na carne Pegar a água Água não é isso É cuspir Tá cheio tudo Eduarda O que é que é isso? O que é isso? Cadê a água? Ai, o que é isso Eduarda? Hein? Ai, ficou uma mistura horrível Apenas o copo de cuspir Vai, o que é que é isso? Sal? É Você não gosta de sal não? Não? Não gosta de sal não Gosta, mas fica rindo Ah, esse aqui Eu não sei se você vai gostar Segura o ovo de cuspir Oh, coisinha Não faz isso não Ai, coisinha Ah, era louca Vai, fecha O que é isso? Não sei Come Ela tá cuspir do tudo Mano, isso é muito ruim O que é que é isso? Desiste Desiste Maionese Nossa, mãe, que horror Três pontos Agora o último Menina, o primeiro foi o sal Primeiro foi a carne Foi a suco, sal Agora maionese e o último Ah, tá Você só tem três pontos Segura os cuspir Tô falando Qual que é isso? A minha ou meu Deus? Não sei se é ruim Ah Fecha O que é isso? Não sei E o que é isso, Eduarda? Vai, vai Ela tá cuspir de novo Eu já não sei Não, não é Não é? Quase isso Não é Não sei Não, não disse isso não Estéato É Estéato É Eu senti pelo Vou tirar a venda Ah 4 pontos Que horror Bom, galera Agora é a vez da Laís Olha que coisa que eu botei pra ela Será que ela vai gostar? Não Ela tá morrendo de medo Ah, meu Deus Calma aí Vamos lá pra primeira coisa Acho que ela não vai gostar Não, mas Mostra aí pra câmera Olha o que é É chá de cuspir, né? Hã? É chá de cuspir, né? Toma mais Meu Deus Vai Ai, que dor Eu fiquei feliz Mais, me dá uma dica Tu acha que eu gosto? Não Muito fofinho, tá? Ai Ah Vamos Ah Isso é Eu sei o que que é É o que? Eu gosto de cenoura Ah Cenoura, gente Eu gosto Agora isso aqui, Laís Vai Calma Deixa eu comer Acha que eu gosto? Ah Meu Deus Vai, Laís Calma Carimba, água Mas ainda tem mais Pega mais, deixa essa água Não vou tomar água não Só vou cuspir Me dá aí água Toma Toma Ah, vou deixar isso fora Toma O que que é isso? Ah, de mim Tu gosta, o que é isso? Não posso dizer Não, mas é triste Não, pode ser É batata doce Ai, que nojo, Eduardo Ah, gente, senão eu não vou botar nada Cucu Ah, sim Chega Agora isso, vai Rápido Calma Droga, não gosta Agora ele vai ficar um gosto horrível Agora isso aqui Acho que tu vai acertar Mulher Se cuspir O que que é isso? Tu não gosta? Não sei Desiste O que que é isso? Queijo Meu Deus, Eduarda Isso tá parecendo Tava com um pouquinho de poste de carne Mas bem mole Tava pior da batata doce Agora eu só tô com um ponto Droga, eu vou perder tudo Agora Só falta três coisas, né? É, vai Não, duas Não já botei a cenoura A batata doce E o queijo Pronto, agora eu vou colocar isso aqui Essa aqui tu vai acertar Ah, foi isso? Acerteu Pronto, tá vendo? Agora isso aqui acho difícil Mas acho que não será certo Meu Deus Desse mim? Não Você gosta Tem certeza? Tem Calma Laís, abre a boca que vai cair, viu? Ah, acho que já sei o que é Mulher Abre a boca Caiu, não disse? Ah, eu sei o que é pra amendoim É, amendoim, sei lá Acertou, gente Então, ela acertou a cenoura Eu fui com três E ela com quatro Cenoura, o arroz e o amendoim Ela errou a batata doce Meu Deus, é tão Paraná Tá certo Então, eu ganhei, gente Por causa de um ponto Sério, Zoada Você tá com aquele coisa Quando você tira, parece que é mim Então, gente Foi esse o vídeo Pra todos vocês tenham gostado Se inscreva no canal Dê o seu like Tchau